Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos finalmente a nossa programação normal aqui com o Sataniel Sataniel, diga oi as pessoas novas Olá, olá Existem muitas pessoas novas aqui no nosso canal agora Bem gente, hoje eu vou responder uma tag que se chama meu cabelo Vou responder algumas perguntinhas sobre o meu cabelo que várias pessoas tem dúvida Vamos lá? Bem, a primeira pergunta é Qual o seu tipo de cabelo? Oleoso, misto, seco ou normal? Bem, o meu cabelo ele é seco, né? Como a maioria dos cabelos crespos e cacheados, meu cabelo é seco Bem, segunda pergunta Defina basicamente como é seu cabelo natural Crespo, ondulado, liso, fino, grosso, armado, volumoso, pesado, ralinho, etc Bem, o meu cabelo ele é crespo, levemente grosso Tipo, o meu cabelo ele aguenta o tranco Geralmente os cabelos crespos e cacheados são conhecidos como cabelos muito frágeis Mas o meu cabelo ele é bem grosso, talvez seja da minha descendência indígena ali Mas ele é grosso Qual a cor natural? Bem, a cor natural do meu cabelo é castanho escuro Você tem algum tipo de química nos cabelos? Sim, eu tenho tintura Sempre tive, né? A louca das tintas Agora eu estou com uma cor meio avermelhada de cabelo Que eu não faço a mínima ideia de que cor que seja Mas a química que eu tenho é tintura O que você mais gosta em seus cabelos? Definitivamente o que eu mais gosto no meu cabelo é que ele é versátil Eu posso texturizá-lo, eu posso alisá-lo Eu posso fazer vários tipos de penteados Dá pra fazer um monte de coisa com o nosso tipo de cabelo Então a versatilidade é o que eu mais gosto Se como mágica pudesse fazer alguma modificação neles, o que seria? Bem, eu acho que se como mágica eu pudesse ser careca num dia E ter um cabelão enorme no outro Essa seria a minha mágica Está planejando alguma mudança? Cortar, alongar, colorir, alisar, etc? Bem, essa pergunta é meio retórica pra mim Mas atualmente eu já fiz uma mudança aí Que foi cortar bastante o meu cabelo Mas eu sou uma camaleoa e vivo cheia de mudanças Provavelmente eu vou colocar trança ou dread Alguma coisa assim pra ver a lateral raspada com os dreads Vai ficar bem legal Mas atualmente não estou pensando em mudar nada ainda Você acha que existem cabelos naturalmente lindos Ou acredita que é impossível exibir cabelos bonitos Sem algum tipo de cuidado especial? Bem, obviamente eu acredito que todos os cabelos Têm a sua beleza na sua diversidade, né? Existem os cabelos lisos, os ondulados, os cachados e os crespos Todos os cabelos são lindos em sua diferença, né? Então eu acho que não precisa de nada pra o cabelo ser lindo Ele é lindo naturalmente Gosta de cuidar dos seus cabelos sozinha Ou prefere deixá-lo nas mãos de profissionais qualificados? Gente, se eu disser pra vocês que eu nunca fui no salão de cabeleireiro na minha vida Vocês acreditam? Então eu acho que isso responde a pergunta Obviamente eu prefiro cuidar do meu cabelo sozinha Eu que corto, eu que pinto, eu que faço tudo Então, sem profissionais qualificados Já teve alguma decepção ou se arrependeu de algo que fez ou fizeram em seus cabelos? Conte É, não, acho que não Eu já me arrependi de algo? Do seu cabelo? É, que eu tenho a fala assim Que merda que eu fiz Não, eu sempre fiquei feliz Sempre fiquei feliz, sempre... Eu sempre mudo muito o meu cabelo Gosto muito de mudanças, geralmente radicais, assim Tem vezes que eu tô com o meu cabelo preto e aí eu vou pro branco ou fui pro rosa, como eu já fui Mas nunca teve nenhuma vez que eu me arrependi de algo que tenha feito Eu digo, vocês estão me achando muito linda com esse cabelo curto Mas eu falo brincando pros meus amigos que ainda vai bater a bad, sabe? Quando você fica Pô, cortei meu cabelo Mas eu acho que não Ainda não bateu nenhuma bad Eu nunca me arrependi de nada de ter feito no meu cabelo Já descobriu algum truque, técnica ou produto que deixe o seu cabelo maior e não costuma abrir mão? Bem, gente, recentemente eu fiz um vídeo falando de dicas para fazer com que o seu cabelo cresça mais rápido Então eu vou deixar linkado aqui pra vocês que tem várias dicas legais pra vocês lá E a última pergunta é Cite uma ou mais famosas que você se identifica em relação aos cabelos Vale, youtuber? Se valer, o cabelo da Nathalie Neri Eu sou apaixonada pelo cabelo dela Ela não usa nenhum tipo de finalização Ela deixa o cabelo dela totalmente natural E eu acho muito, muito lindo O cabelo dela tá compridão agora E é um cabelo totalmente sem cacho Que eu acho muito lindo E um cabelo que é totalmente contrário do da Nathalie Neri Que é totalmente definido e que eu acho lindo demais também Tá com mó cabelão É a Débora Luz Eu vou deixar linkado aqui embaixo os canais delas pra vocês conhecerem, tá bom? Bem, gente, é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa tag de hoje Faz muito tempo que eu não respondo tag, né? Caso vocês tenham sugestões de tags Comentem aqui embaixo o que a gente faz Caso vocês gostem Inclusive, se vocês gostaram desse vídeo Clique em gostei pra ajudar aqui no canal Se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve E se você não me segue nas outras redes sociais Me segue lá que eu vivo falando por lá também, tá bom? Um beijo, meus amores E até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!